Eu não tenho culpa de comer quietinho No meu cantinho, boto pra quebrar Levo a minha vida, vem do meu jeitinho Sou de fazer, não sou de falar Eu não tenho culpa de comer quietinho No meu cantinho, boto pra quebrar Levo a minha vida, vem do meu jeitinho Sou de fazer, não sou de falar E quer fazer o que tenho pra te dar Vai fazer você delirar Tem sabor de queijo com docinho Ô meu benzinho, você vai gostar É tão maneiro, uai, é bom demais Não tem como duvidar Meu tempero, uai, mineiro faz Quem prova se amarrar É tão maneiro, uai, é bom demais Não tem como duvidar Meu tempero, uai, mineiro faz Quem prova se amarrar Ah, ah, não tem como duvidar Faz, faz Quem prova se amarrar Ai, ai, não tem como duvidar Faz, faz Quem prova se amarrar E eu não tenho culpa de comer quietinho No meu cantinho, boto pra quebrar Levo a minha vida, vem do meu jeitinho Sou de fazer, não sou de falar Eu não tenho culpa de comer quietinho No meu cantinho, boto pra quebrar Levo a minha vida, vem do meu jeitinho Eu sou de fazer, não sou de falar E quer saber o que tenho pra te dar Vai fazer você delirar Tem sabor de queijo com docinho Ô meu benzinho, você vai gostar É tão maneiro, uai, é bom demais Não tem como duvidar O meu tempero, uai, mineiro faz Quem prova se amarrar É tão maneiro, uai, é bom demais Não tem como duvidar O meu tempero, uai, mineiro faz Quem prova se amarrar Todo mundo! Uai, uai, não tem como duvidar Faz, faz Quem prova se amarrar Uai, uai, não tem como duvidar Mas, faz Quem prova se amarrar Vem pra rua, Manuel Carlos! Vem pra rua, Manuel Carlos!